Zezo, Zeynudin Zidane, mas o futebol não foi cabido por Zidane com o Maradona. O Atlético é batido também. São duas equipas fortíssimas no momento de recuperação de bola, de forma diferente. O Real Madrid este ano talvez vá jogar um bocadinho de forma diferente porque tem jogadores para isso, mas o Atlético com certeza que vai encarar as coisas dessa forma, conhecendo Simeone e olhando para estes jogadores. É João Félix que passa, que faz aqui o passo, depois com alguma sorte, mas uma boa recuperação e repara como o Atlético de forma vertical consegue e o João Félix olha para um lado e passa para o outro aqui a demonstrar. O desafio o Adriano Zola avança para a área do Atlético, tenta passar por Thomas Lemar, ganha canto. O fantástico. Roluz para apontar este pontapé de canto para o interior da área, corta a defesa. Morata levantou a cabeça, procurou a referência de Acosta, cruza para o segundo posto, Marcelo no corte com Álvaro Morata a isolar-se. Álvaro Morata pode ampliar, adiantou de mais a bola saiu, o tíboa cortou a 5. Atenção ao Vinícius, começa o jogo na direita, Vinícius avançar à frente de Renan Lodi, e ocupa terminar este lance para passar a palavra ao Francisco, o cruzamento, o Vinícius tenta uma emenda, sai-lhe mal, e sai também a bola pela linha final, não deixa de ser curioso, como estavas a dizer no início. Modric atirar um cruzamento para a zona descomposta, até só o cabeceamento vai aparecer, afasta. O que é que lhe vai acontecer, porque ele está de férias ainda, até só o cruzamento, Renan Lodi à procura para um cabeceamento. Estão não preparado para ganhar essa titularidade. Vinícius, bem jogado, o Adriano Zola vai trazer a bola para o Vinícius, e o corte importantíssimo, creio ter sido de coque. Nígas, adormeceu o Vinícius, Saúl, pode cruzar e cruza, Fáli, que se dá a marca pelo Atlético de Madrid, esticou a perna direita e marcou, contratação de verão do Atlético de Madrid, marcou primeiro com a camisola colchonera. Que momento, 7 minutos e 50 segundos, em East Rutherford, o Atlético amplia para 2-0, e começam a faltar palavras para explicar o que estamos a ver. É verdade, é verdade, que emoção, não é? Isto está a saber a jogo oficial, e pelo menos são 3 ações do João Félix no jogo diretas, ou seja, relacionadas diretamente com a bola, e 3 ações corretas, tanto a assistências que... O encontro com o desempate por pontapés na marca da grande unidade, não se tinha visto nada de verdade de unidades que o Atlético levou para este contra-ataque. Félix puxa para o pé esquerdo, que para ao lado da baliza da Thibaut Corretua, que protesta com a sua equipa, onde é que estão os defesas do Real? É impressionante, o Atlético, por um lado, está com um contra-ataque fortíssimo, como é habitual, mas o Real Madrid está a reagir mal ao momento. Um pouco o remate ou o passe, porque ficou indeciso. O Adrião Zola a cruzar, quem aparece, o corte, o final por Saúl, dá para Vinícius, demoram a chegar os reforços da equipa do Real, Vinícius tenta resolver sozinho, e lá está a bola. O Atlético a igualar o número de unidades nesta zona do terreno, corta a de Sérgio Ramos, passe para Renan Lodi, tira a cruzamento, atrasado o Félix a tentar rodar a bola da sobra para Lemar. O Adrião Zola em corrida, volta para trás, não tinha espaço, integra-se com Renan Lodi, o árbitro Ted Uncle manda o jogador brasileiro levantar-se. Considerando não ter havido intervenção faltosa, convenhamos que a imagem que tive na altura não foi a melhor. O tripeiro, bem jogado por Coca, ainda faz uma assistência para a entrada da área, e o remate lá para dentro, 3-0 para o Atlético. Que movimento de Arrel Correia está a ser negociado para o Milan? Pode ser contratação do AC Milan nas próximas horas? O certo é que marca pelo Atlético, 3-0 em menos de 20 minutos de jogo. Grande jogada, grande jogada, movimentos, tomada de decisão, tempo, espaço, todas as condições para criar boas jogadas. O Atlético conseguiu tê-las nestes últimos segundos, mas mais uma vez por demérito do Real Madrid. Sempre que um jogador do Atlético tem a bola, tem sempre mais... O Marcelo também, que já começava a perder um pouco o seu espaço, atenção ao cruzamento, Vinícius, aparece! E chocou com o Ian Oblak, atenção, atenção a esta situação. É dura, a entrada é muito dura. Jovic chocou com o Ian Oblak. O cruzamento é fantástico. Isto só acontece porque o cruzamento é muito bom. O cruzamento é mesmo para a pequena área, para uma emenda, uma entrada fulgurante para emendar, e Ovic esticou-se ao Black também, e colidem os dois jogadores. Espero que não tenha sido grave. Unidades na grande área, cruzamento, há procura de um cabeceamento. O cabeceamento é de Odriozola limpar, vem uma meia distância. Pedro, já não tenho muitas palavras para descrever, porque é mais um erro clamoroso de linha defensiva do Real Madrid. Eu penso que é o Sérgio Ramos que faz o passe para uma zona onde o Atlético tem mais povoação, onde tem sempre mais povoação, por isso não é uma coisa anormal, e é de evitar um passe longo para a zona central, ainda por cima colocando o Diego Costa numa posição frontal para... É, exatamente, é o Sérgio Ramos, um passe longo. O Atlético está a jogar duas horas, salvou-o depois do que estava previsto, e o corte de Sérgio Ramos a ceder um canto para a equipa do Atlético, até nisto não costuma ser frequente, esta falta de coordenação entre os centrais. Não há contemplações. Canto para Thomas Lemar, para o interior da área, atenção, cabeceamento, o cortou a evitar o quinto para o Atlético. Subiu ao ataque o Mário Hermoso, cabeceou para a defesa do guarda-redes belga, com categoria, a evitar, a evitar que a Avalanche fosse pior. E futebol é mesmo isto, erros do adversário, mais uma vez, mérito do Atlético na forma como constrói, muito de mérito do Real Madrid. Qualidade da América é Félix, que aparece a puxar, junto ao corredor esquerdo, cruzamento, bem tirado, mas só estão os jogadores do Atlético. Vinícius. Pode tirar cruzamento, tenta uma finta, agora para as laterais, cruzamento para o segundo poste, Benzema deu um encosto no adversário. Vinícius também tinha pegado uma rosca na bola, mas o lance já estava prontamente interrompido por empurrão de Benzema no adversário. É, mas é de notar agora que o Vinícius... direto a alguns banhos de multidão. Atenção a esta bola para o Vinícius. Meio distância de Vinícius, passa ao lado do Atlético. Era Kylian Trippier, bem jogado pelo Atlético, outra vez, cruzamento, Leymar! Leymar falha, um golo feito, construído por Kylian Trippier, podia ter sido quinto, já foi cantado por um par de vezes, mas não entrou. A quantidade de jogadores que o Atlético de Madrid coloca no meio campo, ou seja, no corredor central, e depois o envolvimento que faz, tanto do lado esquerdo com o Lodi, mas do lado direito, obviamente com mais qualidade do Trippier, é fantástico. O seu campo de visão para perceber a quem entregar, grande passo para Vinícius, e o remato para o impacto, para o impacto, para reduzir a diferença no marcador, mas na verdade acertou no posto da baliza de Ianna Black. E o Real dá sinais de vida, apesar de ligado à máquina, pelo menos no placar, dá sinais de vida, e de que ainda pode ter uma palavra a dizer na história deste encontro. Sim, no espaço de 5 minutos, o Real conseguiu jogar duas vezes entre linhas, ou seja, nas costas dos médios e à frente da linha defensiva. Tentou combinar com o Kocker, o corte é do Isco. Isco depois numa atenção, depois que a atividade, atenção ao Adrião Zola, cruzamento para o interior da área, um corte muito, pode entregar a Diego Costa, cai dentro da área, Ted Ankala, sinala, penalti para o Atlético. O que mais falta acontecer ao Real? O pesadelo não para. Grande pormenor do João Félix. Místico que adianta protestar, falta estar assinalado. Grande defesa do Tibor Courtois, grande. Diego Costa, para fazer o terceiro, atirou e marca para o Atlético, é o quinto, não estou enganado, é quinto golo para o Atlético de Madrid. Não é um sonho para o Real, é um pesadelo, é talvez um sonho colchonero. Ao fim de 45 minutos, numa exibição sensacional, contra o Real Madrid, faz o 5-0, não estaria, acho que nem a mente dos adeptos do Atlético, estaria uma primeira parte desta. não, isto, isto pesa no orgulho, tanto para o Real Madrid, como também. o Kélor Navas tinha ficado a exercício de escapacimento, arranca de Carmarral, fica a caixar-se. Pedro Félix, mais um grande passo, atenção, Diacosta, o que é isto? São 6 do Atlético de Madrid, são 4 do Diacosta, mais uma assistência de João Félix, e show o Atlético neste momento. Mais uma vez Diacosta a demonstrar a frieza de finalização que tem em frente ao guarda-redes, quando ele se vê nessa posição frontal para a baliza, ou neste caso lateral, é um jogador fantástico. E depois mais uma boa assistência do João Félix, mais uma vez a falarmos do, temos que falar do timing, do passe, e mais um golo em recuperação de bola também do Atlético de Madrid. Segunda assistência de João Félix. Carabarral, cruzamento, sai para a quarta de Aramonça. Buscará lá mais atrás, puxa para o pé esquerdo, faz um passo atrasado para Marcelo. Era uma maravilha, Marcelo, mas pegou mal na bola, no final do gesto técnico. Este pontapé de Moinho, e abalaceu ao lado da baliza de Oblak. São fundamentais estes rasgos de velocidade que o Real tem que ter no seu jogo, para que a organização do Atlético se desdobre, porque é a única forma. Continuam organizados. Tira, cruzamento, atenção ao Benzema, cabecear a baliza de Oblak, mas parece. A Eden Hazard, grande jogada, e ao golo do Real, é Nacho Fernandes, que emenda, praticamente em cima, na linha de golo, para reduzir a diferença no marcador. Quase em cima de uma hora de jogo, numa inspiração individual da Eden Hazard, sobre a linha final. 1-6, é neste momento o resultado. Continua a ser incrivelmente desnivelado, mas o Real já deu o seu sinal de golo. Sim, já deu, já deu. Está mais organizado, está mais preparado para perder a bola, está a dar mais condições na dinâmica do lado esquerdo, como estamos a ver. Nesta equipa de Tcholo Simeone, na pré-época, Vitolo, do lance individual, para o golo do Atlético, jogada individual de Vitolo, a marcar o sétimo para a equipa do Atlético. Isso e o jogo parecia arruinado com a dupla expulsão, uma para cada lado, Vitolo deu um safanão na monotonia, marcou o sétimo para o Atlético. Mais um golo, mais um contra-ataque, Vitolo, como tinhas dito também no início, acaba por ser a concorrência mais óbvia também para João Félix, se o João jogar no corredor direito, até porque Vitolo também tem jogado nessa zona, hoje a entrar como suplente utilizado para o lado esquerdo, mas muito bem jogado, e tem demonstrado... Nos meus não estava. Não estava nos meus. Benzema atira para marcar o segundo para o Real, e fazer o 2-7. O resultado continua incrivelmente desnivelado, mas o Real pelo menos mostrou esta cara, esta face de, apesar de toda a adversidade, e de sobretudo não ter jogado bem, lutou até ao fim, com as possibilidades que teve, Nacho sozinho conquistou este penalti. É verdade, sozinho até por lá, que a mergulhar para uma grande defesa, é o cruzamento do Lucas Vásquez, e é o terceiro do Real Madrid, que jogo este, eu sei que é pré-época, eu sei que há um avalente de substituições, mas não contava, era com um avalente de golos, 10 golos nesta partida. E o pormenor fantástico do Cuba, demonstrar a qualidade do seu pé esquerdo, e também a qualidade do pé direito.